E aproveita para glorificar esta palavra, aproveita para exaltar Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Fala conosco através da tua palavra, que o diminui e o Senhor cresça Que a palavra, meu Deus, vá e produza o resultado A qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém Pode-se assentar Como uma pessoa usada de uma forma maligna Pode causar um caos num reinado Como atitudes A forma, a maneira Da pessoa agir ou falar Pode destruir famílias A palavra Que muitas vezes sai da boca da pessoa Pode levantar Ou derrubar Dependendo conforme você fala Na hora que você fala E do jeito que você fala A Itofel era um homem Um conselheiro do rei E chegou um momento que O seu conselho Se tornou como prioridade Para muitas pessoas Inclusive para o rei As pessoas acreditavam em sua palavra E de repente A palavra agora que sai Daquele que estava ao lado do rei É uma palavra contra o rei E ele Acaba dando as costas Para o rei Davi E passa A ser a favor de Absalão E a sua rebeldia Então ele passa A querer mais agradar O rebelde Do que está do lado certo E aí ele começa A maquinar o mal Contra Davi E ele começa A apoiar a rebeldia De Absalão Absalão Ele tinha tudo Para ser Uma pessoa de sucesso Mas A ganância A pressunção A soberba Tomou conta Da sua vida Ele ficou cego Ele Não importava Quem ele ia passar por cima Até do seu próprio pai Seus irmãos Sua família Não importava Para ele O importante Era ele Ele O egoísmo Tomou conta De uma forma Que era só ele Só visualizava Ele O pensamento Era voltado Para ele Tudo era para ele Eu acredito Que o cara Dormia Fazendo dele Um próprio Deus Ele não queria saber Quem ele ia pisar Humilhar E as pessoas Passaram Está contra Davi A favor dele Deixa eu dizer Algo para você Nesta manhã As vezes Você faz Tantas coisas Boas Muitas vezes Na trajetória Do seu caminho Nem todo mundo Vai reconhecer O que você faz Puxa Eu fui tão bom Para aquela pessoa Eu ajudei financeiramente Estendi a mão Dei um conselho bom Para ela Mas por que ela fez isso Comigo Porque ela me traiu Porque ela me deu as costas Porque até hoje Ela fala mal De mim Porque essa pessoa Me persegue Porque tanta Tanta luta Se eu Procuro fazer o bem Nem sempre o bem Que você vai fazer Pessoas vão reconhecer E muitas vezes Você vai fazer o bem E mesmo assim Vão sentar além Em você Porque muitas vezes O que acontece conosco A gente cria Uma expectativa De retorno Quando a gente faz Alguma coisa Para alguém E quando nós Criamos Essa expectativa A gente nunca Espera ser traído Pela pessoa Próxima A que está Ao seu lado Ou a quem você Estendeu a mão Você não espera Que esta pessoa Que você colocou Dentro da sua casa Que você estendeu a mão E ajudou É a pessoa Que está Arrebentando você Hoje É a pessoa Que está colocando Você para baixo É a pessoa Que espalhou A sua vida A sua vida A sua vida Diz Não Ela não presta Mas você Se tem uma coisa Se tem uma coisa Amado Que Davi Ele Ele era Uma pessoa Família Você pode ver Que quando lá No livro de 1 Samuel Capítulo de número 30 Quando a cidade É queimada Invadida Todo mundo Todo mundo quer Apedrejar Davi Mas Davi Está preocupado Com as famílias Que foram levadas Davi vai buscar O Senhor Senhor Perseguirei Eu esta tropa Alcançarei Porque Todo mundo Foi levado Cativo E Davi Está preocupado Com as famílias As pessoas Já querem Apedrejar Davi Mas Davi Vai buscar O Senhor Para que aquela Família Que foi levada Seja resgatada Ele se preocupava Muito com a sua Família E muitas vezes Acontece conosco A gente se preocupa Muito com a nossa Família Mas muitas vezes Estamos rejeitados Pela nossa Própria família Às vezes Você se preocupa Tanto na sua Casa Com as pessoas Mas mesmo assim As pessoas Você chega a dizer Vocês não me valorizam Aqui nessa casa Vocês não valorizam Os meus esforços Vocês não dão valor Eu trabalho Ralo Faço de tudo Aqui Mas vocês não dão valor Quantos De nós Estamos numa posição Assim Você trabalha Levanta a seda Acorda Ralo Para um filho Para um neto Para um pai Para uma mãe Ou assim Sucessivamente E as pessoas Não estão dando valor Às vezes Você é deixado De lado Às vezes Até É É Um almoço Familiar Você Quando você vai descobrir Você é o último A saber Mas nem sabia Que ia ter alguma coisa Nem me falaram Aí você foi o último Ah que não deu tempo Não É que não quiseram Já estavam Sabendo que você Já estava sabendo Ah que não deu tempo Foi tudo meio corrido Né Coisa aconteceu Foi acontecendo Mas aonde o senhor Quer chegar Com a mensagem E a mensagem Não vai ser longa O problema É que a gente Está colocando A palavra De pessoas Maior Do que as palavras De Deus A gente Passa A ouvir Mais pessoas Do que Ouvir O conselho De Deus E a gente Passa a colocar A palavra De pessoas Em pé Num alto Comando Acima Da palavra De Deus Porque esta Palavra De pessoas Passa a ser Um alto Comando Acima Da palavra De Deus E aí a gente Começa a recuar A se esconder É falar Por que as pessoas Fazem isso comigo Muitas vezes Querido Você está Colocando você Para baixo Mas o problema Não é você Quantas vezes Você já Tentou Estender a mão Tentou fazer Fez o seu melhor E mesmo assim As pessoas Não te valorizam Não reconhece Quando estava Com uma pessoa Né E a pessoa Fala assim Puxa Eu fiz Dez anos De empresa Dez anos Que eu estou Trabalhando Nesta empresa E ela recebeu Um troféu Escrito o nome Dele Desta pessoa Agradecemos Por você Estar dez anos Conosco Reconhecemos O seu valor E ainda Fizeram Até um buffet Chique Para Para os funcionários De dez anos Eu falei Isso é Isso é milagre Isso é milagre É verdade ou não é? Ou você está Cinco anos na empresa Alguém já fez Um troféuzinho Para você Hã? Dez anos Oito anos na empresa Não gente Vamos fazer Uma plaquinha Aqui Nós vamos Imprimir Aqui Um folhetinho Agradecendo Hã? Agradecendo Você Pelo esforço Nossa Como você Está aqui Do nosso lado Tanto tempo Menina Mas sabe O que é bonito? É que você Você não vai Ser moldado Pelo que está Acontecendo Lá fora Você tem Que continuar Sendo o que você é Não pelo que Os outros falam Ou que as pessoas Acham Você é o que você é E continue fazendo Ainda que alguém Se levante Ou diz Você é um bobo Um berço As pessoas não reconhecem Mas existe um Deus Que está olhando Para você Existe um Deus Que está de olho Em você Existe um Deus Que te acompanha Talvez você Tenha sido Mesmo Humilhada Talvez você Tenha sido Desculpa a expressão Que eu vou usar Como se fosse Uma barata Pisada Mas deixa eu dizer Para você Que você Pode ter sido Pisada Humilhada Palavras De baixo escalão Foi dita Para você Mas eu quero Dizer para você Que pode juntar Doze mil Vinte mil Cinquenta mil Você vai permanecer E vai continuar De pé Ainda que queiram Ver você Lá embaixo Ainda que queiram Que você Caia Ainda que queira Que você Desiste Ainda que te Abandone Eu quero dizer Nesta manhã Deus jamais Vai te abandonar Deus te trouxe Aqui nesta manhã Para dizer Eu sou Contigo As minhas Palavras São mais importantes São mais importantes Que palavras De homens Pastor É verdade Alguém jogou Jogou uma palavra Maldita Ela já caiu Por terra Alguém disse Que você não vai ter Sucesso Já caiu Por terra Alguém disse Que você não vai Chegar lá Já caiu Por terra Alguém disse Que você não vai Ser feliz Já caiu Por terra Alguém disse Para você A semana passada Você vai ver Você vai se Rebentar Caramba Você não vai Se rebentar Não Quem vai se Rebentar É o satanás Que atravessa O seu caminho É ele Que vai se Rebentar Porque Deus Vai na frente Ele vai Ele está Te acompanhando Ele vai Tirar o embaraço Ó E Deus Vai tirar Pessoa Do seu Caminho Não fique triste Não Não fique triste Não Deixa aí E não importa Você vai falar Ah migres Não, não Deixa aí Embora Deixa Deus Trabalhar Deixa Deus Limpar Porque Deus Está preparando Algo melhor Para você Está preparando Novidade Para você Aquele exato Momento Aí Toféu Criou uma situação Deixa eu pegar Um número De pessoas E aproveitar O momento Vulnerável Dela A dor A dor A dor que ela Está tendo No momento Dela Deixa eu juntar Juntar algo Contra ela E aí Eu vou Para cima Dela E quando eu For Porque ela Está fraca Ela está Debitada Espiritualmente É um processo Deixa eu aproveitar E Se você quer Que eu faça isso Eu já parto Para cima E já firo Ela sozinha Mas está enganada A Bíblia diz No livro de Mateus Capítulo de número 14 Que Jesus disse Para os discípulos Entra no barco E os discípulos Entraram E Jesus falou Vá 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 ao mar Eu vou ficar Aqui despedindo Das pessoas No livro de Mateus Capítulo de número 14 Diz que a palavra Do Senhor Que os discípulos Estão A beira Mar E a água Fica meio Que agitada E Jesus Despediu Das pessoas E começa A caminhar Sobre as águas E ele está Caminhando Sobre as águas De repente Alguém diz É um fantasma O que está Vindo de contra Mim Aí diz Acho que é o Senhor Não é um fantasma É o Senhor E disseram Ah Senhor Se é o Senhor Mesmo E Pedro Brado É o Senhor Mesmo Então manda eu ter Contigo E Jesus Diz Então vem Seja corajoso Vem E aí Pedro Ele desceu Do barco E começou A andar Sobre as águas Mas no meio Do caminho Veio aquele vento Aquela voz Aquela palavra Ei Você já está No meio do caminho Não importa Que o vento Está soprando Ainda que você Comece a afundar Existe um Deus Que vai estar ali Para estender a mão Para você Ele disse Ei Pedro Não se preocupe Eu que estou contigo Não tem mais Não tem mais Vou te erguer Deus trouxe Duas pessoas Aqui nesta manhã Ele está dizendo Para você Queriam ver você Lá embaixo Afundada Seu ministério Seu chamado Mas Deus está dizendo Para você Hoje Ele está te tomando Pela mão E falou assim Não vai afundar O seu ministério Não vai afundar Não vai afundar Sua casa Não vai afundar Sua família Não vai afundar O seu sonho Não vai afundar Os seus projetos Deus está estendendo A mão Diz assim Não tem mais Pedro Ande sobre as águas Eu quero que você Viva O sobrenatural Mas para isso Meu irmão Nós não colocamos Palavra de pessoas No pedestais Nós colocamos As palavras Do Senhor Como o poder Absoluto Acima de todas As coisas E é por isso Que eu e você Estamos aqui Nesta manhã Pela palavra Do Senhor Saímos da nossa casa Um momento de chuva Podemos estar em casa Mas estamos aqui Porque Deus Tem algo a realizar Na minha vida E na sua vida Bendito seja O nome do Senhor Não importa Quantos Aitofel Vai vir No seu caminho Deixa eles Virem No seu caminho Deixa eles Virem No seu caminho É como A palavra Diz Se vier Por um caminho Fugirá Por sete Está escrito No livro Deuteronômio Capítulo De número 28 Se vier por um caminho Os teus inimigos Fugirão Para os sete Isso quer dizer Deus vai espalhar Deus vai limpar Porque o que ele tem Para você É maior do que Qualquer palavra Que homens Nesta terra Pode te dar Ninguém pode Atrapalhar Os sonhos De Deus Irmão Ninguém pode Destruir O que Deus Tem Ele achou Que poderia Destruir Davi Na sua Fraqueza Deixa eu dizer Algo Para você Para mim Partir Para finalizar Esta mensagem Não é porque Você se sente Fraco Ou fraca Desanimado Ou desanimada Que Deus Não tem algo Para realizar Na sua vida Ainda Eles sabiam Que Davi Estava Vulnerável Davi Estava triste Mesmo Porque O seu próprio Filho Perseguindo ele Querendo matar ele Estava cansado Talvez seja O seu estágio Pastor Estou muito cansado Estou muito fraco Mesmo Mas Deus Te trouxe Aqui Me trouxe Aqui Nos trouxe Aqui Para trazer Um ânimo Trazer um Renovo Para dizer Para você Aquele que Se levanta Vai ter que Contemplar A glória De Deus Na sua vida Porque a Bíblia Diz que Aitorféu Ele voltou Para a sua Casa E chegando lá Ele colocou A casa A hora de falar Assim Gente Já preciso Colocar Tudo Isso Aqui Em ordem E no final Das contas Ele cometeu Suicídio As pessoas Não vão Cometer Suicídio Mas vão Morrer Pelas Palavras Que lançaram Sobre a tua Vida Porque Isso Vai Acontecer Vão Ter que Contemplar Uma Ação Do céu Em favor Da sua Vida Quando Escreve Na palavra Do Senhor Eu não Sei O que Está Acontecendo Ela Não Trabalha Ela Não Sei Eu sei Que Deus Vai Agir Ao Seu Favor Eu sei Que Não Sei Se é Doze Mil Se é Um Se é Três Se é Quatro Se é Vinte Eu não Sei Se levantou Vai ter Que contemplar O que Deus Vai Fazer Na sua Vida Bendito Seja O nome Do Senhor Se coloque De pé Eu quero Orar Por Você Nunca O tema Desta Mensagem Nunca Coloque Palavras De Pessoas De Pé Acima Do que Deus Tem Para Você Palavras De Pessoas Pode Até Te Ferir Me Ferir Mas Elas Não São A última Palavra A última Palavra Vem Do Senhor Posso Dizer Algo Que Aconteceu Comigo Um Dia Uma Pessoa Chegou Para Mim Dentro Da Igreja Falou assim Você Nunca Vai Ser Um Pastor Você Nem Sabe Falar Você Não Sabe Falar Sabe Quem Vai Ser Escolhido Nesta Igreja Sou Eu Porque Eu Tenho Bastante Estudo Eu Sei Falar E Eu Fiquei Com Aquela Palavra Fale Meu Deus E Ela Virou E Falou Eu Mereço Você Não Merece Eu Quero Dizer Que Essas Pessoas Hoje Pode Estar Me Vendo Pela Rede Social Pode Estar Me Assistindo Ou Pode Contemplar Como É Que Está A Trajetória Da Minha Vida E Pode Ser Que Elas Estão Mesmo Porque Eu Estou De Pé Ela Está Caída Não Porque Eu Quis A Queda Dela É Porque Ninguém Toca Na Menina Dos Olhos Do Senhor E Você Esta Pessoa Você Esta Pessoa Menina Dos Olhos Do Senhor Eu Quero Dizer Para Duas Não Retruque Não Fale Não Age Dobre O Joelho No Chão Você Vai Ver Uma Ação Linda De Deus Movimentando Os Céus E Terra E Dizendo Para Você Estou Te Levantando Hoje Restaurando Você Restaurando O Seu Ministério Seu Chamado Restaurando A Sua Vida E O Que Eu Vou Fazer Pessoas Vão Ver Não Pelo Ato De Vingança Mas Porque Deus Te Ama E Mostra O Quanto Ele Tem Prazer Em Você Você Passou Por Aquela Porta Assim Dizendo Pastor É Comigo Esta Palavra Tem Uns Aitofel Mesmo Se Levantando Levantando Mas Não Dê Credibilidade Para Eles Não Nem Alimente Eles Porque Eles Cairão Sobre As Suas Próprias Palavras Foi O que Aconteceu Com Ele Ele Queria Doze Mil Para Se Levantar Contra Davi Ele Queria Acabar Com Davi Mas Existe Um Deus Que Sai A Nossa Defesa Um Deus Que Vem Do Nosso Lado No Momento Do Vento Porque Tem Quatro Pessoas Passando Um Vento Aqui Que Só Você Sabe O Que Você Está Enfrentando Dentro Da Sua Casa Na Sua Vida Andar Caraba Sua Ele Canta Um Vento Um Vento Um Vento Mas Isso Dizer Que É No Vento Que Deus Vai Mostrar O Quanto Ele Tem Para Realizar Na Sua Vida E Eu Vou Dizer Mais Deus Vai Colocar Algumas Coisas No Lugar Senhor Nosso Deus E Pai Tu Sabes Quem Veio Aqui Nesta Manhã Tem Sido Humilhado Perseguida Ameaçada Falando Que Vai Derrubar Ela Lá Onde Ela Trabalha Meu Deus Fizeram Uma Panelinha Lá Para Para Fizeram Até Um Grupo Meu Deus Meu Misericórdia Mas Frequentava A casa Dela Ia Ia Lá Ora Bacarabá Charam Anabás Orimacassurim Decandarai Comia Na Mesa Del Decantalabassub Decandarai Mas Deixa Eu Dizer Para Você Não Tem Problema Comia Na Sua Mesa Não Tem Problema Está Fazendo O que Está Fazendo Não Tem Problema A Questão Aqui Nesta Manhã É O Quanto Você Confia No Projeto De Deus Em 2023 Na Sua Vida Não É O que Eles Estão Dizendo Não É O que Aquele Grupinho Está Falando Não É O que A Direita Está Falando A Esquerra Está Falando Deus Está Falando Para Você Não Olhe Para Direita Para Os Ventos Saiba De Uma Coisa Deus Te Chamou Para Andar Sobre As Águas Então É Isso Que Vai Acontecer Porque Quando Acontecer Algo Que Você Estiver Sem Força Como Davi Ali Meio Cansado Ele Vem Com Bálsamo Com Refrigério E Diz Para Você Minha Filha Meu Filho Não Temas Pois Eu Sou Contigo Eu Sou Teu Deus Mas Mas O Senhor Traz Um Refrigério Para Sua Alma Para Te Trazer Uma Calmaria Hoje Uma Calmaria Para Você Que Está Em Casa Nos Assistindo Não Dê Credibilidade A Estas Palavras Dê Credibilidade A Palavra Do Senhor Porque Ninguém Pode Parar Um Projeto Que Deus Começou Na Tua Vida Quem Disse Que Você Vai Se Rebentar Este Ano E Não Vai Dar Certo Está Enganado Porque Tudo Que É Ligado Aqui Na Terra É Ligado